Para tudo o que você está fazendo e presta atenção nesta imagem. Essa é uma espécie de sala de aula improvisada para os alunos da Escola Municipal de Educação Básica Ana Tereza, localizada aqui no bairro Jardim Industrial 2. Quem recebeu essa foto foi o vereador dilemário Alencar, de uma mãe de um aluno, que disse que os estudantes começaram o ano letivo com a instituição de ensino, com goteiras e infiltração nas paredes. O vereador encaminhou a foto para o Ministério Público. Ela muito indignada, revoltada, porque a direção da escola sempre prometendo que a reforma que está acontecendo lá há três anos, neste ano estaria completa, dando melhores condições de aprendizado para os alunos e de ensino para os professores. No entanto, a escola continua com vários problemas de infiltração, goteiras, problemas na instalação elétrica, os banheiros precários. E aí o que acontece? Os alunos, no primeiro dia de aula, já foram colocados na parte externa da escola para fazer algumas atividades. Então, essa mãe está extremamente revoltada, com toda razão. Para mim, o que está acontecendo na educação é caso de polícia. Por quê? No ano passado, na maioria dos meses, devido à pandemia do coronavírus, as escolas ficaram fechadas. Então, caiu muitos custos da Secretaria de Educação. Por que a secretária não usou o orçamento do ano passado, que foi de mais de 618 milhões, e não preparou as escolas, não fez as devidas reformas? São 170 unidades de ensino entre creches e escolas que estão caindo os pedaços, a sua maioria. Através de uma nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que a unidade está passando por reformas e a previsão de entrega é para dezembro de 2022. Segundo o município, a construção do primeiro pavilhão foi finalizada e o segundo pavilhão será entregue em 90 dias. A secretaria informou ainda que após a instalação dos aparelhos de ar-condicionado, que deve acontecer ainda nesta quarta-feira, cinco salas do primeiro pavilhão serão liberadas. Bom, para mais detalhes, é só você dar um play na notícia.